A bondade de Deus e a infidelidade do povo ao longo da história da salvação Salmo 77, 78, parte 2 Mas pecaram contra ele sempre mais, provocaram no deserto o Deus Altíssimo e tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento a sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam, Pode o Senhor servir a mesa no deserto? Eis que fere os rochedos no momento e faz as águas transbordarem em torrentes. Mas será também capaz de dar-nos pão? E a seu povo poderá prover de carne? A tais palavras o Senhor ficou irado. Uma fogueira se ateou contra Jacó e sua ira se acendeu contra Israel. Porque não creram no Senhor Deus de Israel, nem tiveram confiança em sua ajuda. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundâncias. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. Fez chover carne para eles como pó. Fez choveram aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfizera os seus desejos. Mal, porém, se tinham eles saciado e a comida ainda estava em suas bocas, inflamou-se a sua ira contra eles e matou os mais robustos entre o povo, abatendo a fina flor de Israel. O Senhor satisfizera os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas.